E aí, tá chegando no rio, aí gente, dai, acho que o Daniel já veio pra cá, olha o rastro de de bicicleta na estrada, ó, aí é onde ele veio aquele dia que a bicicleta tá sem breque, vamos, minha gente, ó, e a água seca daquele dia pisa em cima do negócio, vai indo, aí, tamo chegando na beira do rio, caiu árvore ali, mas agora, vamos chegando aqui pra ver o que acontece, quem tá aqui, se o Daniel tá aqui com a Ruth, beleza, então, abraço pra todos aí, aqui é apertado que ele falou, mas tá chegando, beleza aí, vamos chegando aqui, ali, tá todo mundo aí, não, não tem ninguém, vamos dar uma virada, uma virada no carro aqui, ó, aí, ó, tem, é um lugar bonito mesmo, ó, podia ter trazido a vara, esqueci, todo lugar que a Ruth vem com o Daniel, aí, bem bonito aqui mesmo, aí, ó, tem casa ali do lado, eu pensei que não tinha casa aqui, ó, tem casa aqui, tem casa ali, então, fica assim, um rio muito bonito, eu esqueci de trazer a vara, podia ter dado uma jogada de vara aqui, ó, muito bom aqui pra jogar a vara, né, bom pra fazer um mingauzinho, um mingauzinho, ah, se trazesse a vara aqui, eu ia pegar peixe assim, beleza, a árvore que os meninos estavam pulando, olha como a água é limpinha aqui, ó, muito limpinha, olha aí, ó, deixa eu mostrar mais de perto, não vai dar pra ver, mas tá limpa, limpa, olha aí, ó, muito limpa, né, ó, muito gostoso, olha aí, beleza, olha aí, ó, aqui é um lugar bom de pescar, ó, olha aí, ó, rasinho, então fica assim, muito bom, né, aqui, falaram que é banheiro, olha que árvore bonita aqui, ó, muito bonito, eu vou tirar umas fotos, né, muito bom mesmo, aí, ó, umas árvores bonitas, ó, cortaram um troco, ó, olha aí, ó, uma caixa de geladeira, ó, passarinha ali em cima, muito bom, lugar bonito aqui, ó, bonito, aí, ó, limpinho, que a usina deixou o porta-mala aberto, ó, o rio. E aí Natal, o canal Natal Calado, pra ajudar Barretos, dá um like, inscreve no canal, colabora com as pessoas que estão lá, toda renda arrecadada, nós vamos ajudar as pessoas necessitadas.